e aí pessoal beleza mais uma jogabilidade war robots mostrar as atualizações da conta eu já tenho o primeiro o time principal todos os mk2 o time secundário também todos mk2 no level 3 então posso dizer que o primeiro secundário tá tudo pau a pau entendeu só tem que melhorar o titã que é o novo talvez voltei ele pra leve ou 150 ou também das armas ainda vendo isso eu vou aproveitar pra abrir que os baú aquele tem armas eu vou ter que abrir um aqui ele vai me dar a bosta vai me dar prata cara poder que pariu e aí o pqpds me deu prata beleza Vou aproveitar para também abrir aqui os datapads, então vamos ver o que a gente, dessa vez, o combo que eu quero é esse Ocean Push, acho que tem uma chance de ganhar, então vamos ver aqui. Por que? Eu não sei que arma é essa, a Lorena. Que lindo, os caras são muito pouco. Ah, herói, eu já tenho esse herói. Esse piloto. Ah, cara, ele não colocou nenhum componente do Ocean Push. Tá de brinques, cara. Ah, cara, nem um robôzinho, cara. Bom, não foi. Vamos abrir esse vermelhinho. Vamos ver o que, 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 que ele tem. Ó, capaz de ganhar o piloto ou robô. Ah, sei lá, acho que o Vakamba ganha do componente de bosta. Olha, ganhei um, um herói. Mas esse herói é o que? É de Titan. Hunter's War. O que? O que? O que? Ganhei um piloto. Então, deixa eu treinar o piloto. Vou, cadê? 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 Change? Eu coloquei esse piloto meu. Cadê? 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 Cadê Cadê? 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 Cadê 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 Cadê? Cadê 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 Nesse aqui eu vou usar o... O Afineiro. Terminando mais... Ó, temos uma pano nova. Aplausos. Ó, temos uma... Ups. Vamos lá. E aí, amor. Maravilha, maravilha, maravilha. Vou abrir mais um baú. Ae. Vou abrir mais um baú. Vou abrir mais um baú. eu ganhei alguma coisa Arma, ganhei uma arma, cestos, interessante, cara eu tinha que abrir mais um baú aqui para ter os 200%. Olhou uma batida. Alguém. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Isso. Tchau. 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 era isso se não vier um robô novo vou começar a focar no osso das árvores mas pra isso que vai demorar os dois três meses então é isso gente, espero que vocês gostem do vídeo, deixe aquele like, compartilhe e se inscreva no canal, valeu